E olha, voltamos a falar sobre os casos de insegurança na região do bairro São José e para tratar desse assunto, inclusive temos novidades sobre o caso da profissional de saúde que foi assaltada na segunda-feira, como eu disse, espancada e estuprada aqui está comigo o Tenente Ferreira, que é o comandante do policiamento no centro e também do bairro São José Tenente, satisfação conhecê-lo, bem-vindo ao Balanço Geral Agora há pouco nós fizemos uma cobrança de forma mais incisiva ao governo do estado a Secretaria de Segurança Pública, esse crime chocou toda a sociedade e a gente sabe que o bairro São José é um bairro problemático porque é uma zona extremamente comercial e à noite a coisa fica um pouco mais calma, mais ermo Temos novidades, a polícia já encontrou aí esse cidadão, esse canalha, esse monstro que praticou esse crime? O veículo foi encontrado nos procedimentos do Siqueira Campos de manhã e um indivíduo foi preso Um indivíduo foi preso portando uma arma de fogo, três munições intactas e uma deflagrada Há indícios que ele tem participação nesse crime, mas a gente tem que reforçar que o policiamento na área do São José, centro que tem praticamente as mesmas características de movimentação, ele está sendo reforçado através das análises estatísticas Então, para melhorar a questão da eficiência do policiamento Nessas duas ocorrências, inclusive a gente teve em menos de 24 horas a gente apreendeu duas armas de fogo Então, quando houve ação deliciosa, a polícia militar esteve presente de forma eficiente e conseguiu evitar esse tipo de ação A vítima já fez o reconhecimento do criminoso? Há informações, não diretamente da Polícia Civil, que sim, que a informação chegou até mim até o presente momento que há a indício de participação dele nesse crime e a recuperação do veículo no dia de hoje de manhã Bom, de fato, como eu disse, o bairro São José é alvo da bandidagem e quando chega depois do expediente, o fato se deu especificamente às sete e meia da noite porque depois do expediente o comércio fecha, as ruas ficam um pouco mais vazias e aí a bandidagem toca o terror ali O que é que o senhor tem feito para minimizar esse problema, pelo menos? Desde as análises estatísticas, a gente vê os locais onde tem maior incidência, a gente reforça o policiamento dos locais Justamente para que, inicialmente, realize a ação preventiva para evitar esse tipo de crime No caso de não houver êxito, a gente, pelo menos, está nas proximidades E assim a gente consegue, se houver o crime, a gente consegue fazer o atendimento imediato e conseguir identificar e prender os indivíduos que realizam ações criminosas no local Tenente, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho A gente vai ficar em cima, cobrando mesmo ações mais incisivas da Polícia Militar para que criminosos, feito esse, que foi preso agora, inclusive a informação que foram quatro Tem um quarteto que agiu especificamente nesse crime Nós vamos cobrar cada vez mais E, por favor, Tenente, esse programa é parceiro da Polícia Militar Quando a gente cobrar aqui a ação é porque a gente cobra para melhorar o trabalho Porque nós sabemos dos problemas, enfim, sabemos de tudo que se passa Mas a população está sofrendo E não dá para ficar a população sofrendo sem fazer absolutamente nada Mais uma vez, Tenente, obrigado pelas informações Um abraço, viu? E olha, alguém dá o endereço do capeta para esse cidadãozinho, esse monstro aí, pelo amor de Deus Faça esse favor, pelo amor de Deus